...mais com o professor Marcos, mas eu vou, de certo modo, meditar. No caso, com o material que se apresenta, eu trabalhei espensamente, e eu acho que especialmente seria interessante fazer alguns paralelos. E no caso, com o trabalho apresentado pela Ana Lúcia, eu acho que tinha pensado aqui em apresentar, não propriamente uma pesquisa, mas apresentar um problema dentro da antropologia brasileira, uma área de intervenção, um conjunto de trabalho, e talvez uma especificidade importante da antropologia brasileira face a outras desenvolvidas da outra parte do mundo. Então, no caso, vi bastante paralelo também com a pesquisa como ela estava fazendo sobre os temas menores, encarcelados temporariamente, mas uma pesquisa bastante gerenciada também em intervenção do poder e pelas finalidades que marcam a vida, a trajetória e a memória dos informantes. Bom, o que eu vou tratar aqui seria basicamente uma temática que eu tenho permanentemente discutido em outras reuniões, da antropologia e da Associação Brasileira de Antropologia, são chamados laudos antropológicos. Queria enfatizar, e acho que até a presença do professor Marcos aqui, nos há uma possibilidade de solicitar a importância teórica desse tipo de produção e o como a antropologia brasileira está concorrendo também para criar uma coisa nova dentro das formas de intervenção dos antropólogos. Acho que seria um pouco essa a finalidade da minha fala. Para uma informação muito geral ao público, o laudo pode ser feito em duas circunstâncias. Ele pode ser um laudo administrativo relacionado à definição das terras indígenas, então entregue a agência indigenista oficial, então ele passa por uma série de exames e mediações da distância administrativa, comissões, grupos de trabalho, ministros, até uma aprovação do dirigente máximo do país, o presidente da república, e o outro seria os laudos judiciais. Passa por uma série de quesitos, perguntas formuladas por um juiz, que o antropólogo deve responder, e elas têm então a função de informar a elaboração da sentença que será dada pelo juiz. Elas não obrigam o juiz a agir de acordo com o laudo, mas elas fornecem os instrumentos de conhecimento que ele deveria seguir dentro da sua ação. Os laudos, eles têm sido dentro da disciplina, talvez fortemente subestimados, tanto na prática acadêmica, na formação dos programas, nas disciplinas, na pós-graduação, quanto também dentro das avaliações mais gerais. Há uma certa confusão no sentido de que isso se aproxima de uma ciência aplicada, de uma aplicação da ciência no sentido negativo. Há visões, muitas vezes, também da ideia de uma contaminação. A finalidade da pesquisa antropológica não ser editada pelo objetivo puramente teórico, da teoria antropológica, mas por necessidades práticas do direito, da administração, da ciência política. Eu acho que essas são suposições que fazem parte de uma história da disciplina profundamente positivista, polonial, e que esforços como o do professor Marte certamente permitem fazer um exercício crítico bastante contundente. Acho que, nesse sentido, a ideia que ele formula em vários momentos, da sua fala em vários textos também, é uma ideia de que a etnografia resulta de colaborações. Ela é uma ideia bastante inspiradora, bastante importante para isso. Muitas vezes, os que trabalham com populações indígenas têm frequentemente usado outros termos. Na tradição brasileira, talvez a ideia de contato, que vem de uma tradição africana, sem dúvida, dos africanistas que trabalhavam em sistemas de contato. E, algumas vezes, também, com inspiração de historiadores e outros, a ideia de encontros. Encontros de circulação, encontros de cultura. São ideias que têm certos significados paralelos, agregados, um pouco perigosos. A ideia de contato, ela, de certo modo, sugere que pode não existir. O contato é algo que existe em alguma situação, mas não em outra. Quer dizer, verdadeiramente, não é que não deveríamos falar de contato, mas de interação, efetivamente. E, encontro, de certo modo, supõe uma convergência já bem mais complexa. Uma convergência entre desiguais, pessoas que operam com epistemologias, com interesses totalmente diversos. Então, um encontro um pouco mais difícil de se buscar uma fusão de horizontes que possa representar isso. A ideia das colaborações e da participação dentro do processo de ortografia parece muito mais fecunda, nesse sentido. E eu acho que o exercício do professor Marco sempre para recuperar essa dimensão, ela é boa e muito importante. A ideia dos laudos, talvez por aí, dar uma formação aos que não trabalham dentro da área, embora, às vezes, ela seja mencionada como, talvez, um desvio acadêmico, se sabe que, em algum momento, como, talvez, foi preso pela polícia em alguma ocasião, um estudante, o estudante parou os seus trabalhos acadêmicos para realizar um laudo. Isso é visto, muitas vezes, com extrema censura, como uma perda de tempo, como algo efetivamente. Mas, nós vamos ver, essa área de trabalho no Brasil vem desde 1988, com a nova Constituição Federal, e com um novo quadro político que se segue a ditadura militar no Brasil. Então, hoje, se nós fossemos pensar, existem, em termos de atividade judiciária, mais de 300 laudos entregues por antropólogos sobre áreas indígenas e vários lugares do país. A identificação das pernas indígenas, que são mais de 600, sem dúvida, ele seria marcado pela presença de antropólogos como base desse processo. Segundo a legislação, o reconhecimento da especificidade dos direitos indígenas da terra é dada em função do olhar do antropólogo, da sua singularidade de pesquisa. Então, nesse sentido, o processo administrativo todo decorre da elaboração do antropólogo. Ele dá, digamos, o pontapé inicial, ele dá o início do processo de reconhecimento dos direitos dentro desse trabalho. Eu diria, hoje, que nas novas gerações de antropólogos, talvez dois terços a três quartos dos antropólogos que trabalham com populações indígenas e, atualmente, também quilombolas e populações tradicionais, já se envolveram ou se envolvem regularmente nesse tipo de atividade. Então, eu acho que é um objeto de reflexão bastante digno e importante. Ele tem uma repercussão muito grande, também, se for de pensar, dentro do modo de fazer, dentro das temáticas, dos objetos da própria antropólogia brasileira. Por exemplo, ele nos trouxe, logo, uma pertente de olhar muito voltada para o território. Grande parte desses laudos, ou das polícias administrativas eram destinadas a definir territórios dos povos indígenas. Então, a dimensão territorial começa a ser muito importante nos trabalhos e na etnografia da cultura e da organização social. Território vira uma peça indispensável nesse tipo de reflexão. Eu acho que uma outra característica importante que é o impacto desse tipo de trabalho dentro da antropologia brasileira tem sido também uma retomada muito forte de uma pesquisa que sai da dimensão atomizada do modelo clássico malinomesquiano. Quer dizer, aplicar, entre outras, a ideia de Jorge Marcos da pesquisa multissituada. Quer dizer, ela é fundamental. Não é possível imaginar que qualquer presença de um antropólogo para definir direitos dentro dessa área ela possa estar deslocada de Brasília, do órgão central, de um conjunto de forças que atuam na capital federal e que estão lá dentro e que atuam de todas as maneiras possíveis na definição desse direito coletivo. Então, eu acho que a dimensão das escalas que a ideia do mundo circular nos traz de um modo muito claro ela precisa ser usada pelos antropólogos. Escala não como simplesmente uma forma difícil explicativa mas escala como opção que os agentes sociais fazem em vários momentos mudando de escala no que dizem e apresentando argumentos, dados e questões em função de estarem se dirigindo seja no contexto regional seja no contexto da capital federal da Constituição e então afirmando seus direitos constitucionais. Quer dizer, se falando em alguns casos para retomar o exemplo do Priscila se dizendo como caboclo ou regional para em outros momentos se dizer como indígena então nesse sentido portador do conjunto de direitos bastante próprio. Acho que uma outra dimensão fundamental que o antropólogo tem perdido nesse processo é a ideia da reflexividade. Efetivamente ele está se envolvendo ele não pode recuperar a tradição dos velhos viajantes a chefe está fazendo uma filosofia da natureza ou está fazendo uma viagem filosófica ao Amazonas ao interior do Brasil mas ele está agindo dentro de circunstâncias tão programadas como negociar na ONU em Genebra enfim em qualquer outro contexto um contexto absolutamente determinado controlado e usado por força muito grande que acontece. Qualquer palavra utilizada qualquer veículo que transporte o antropólogo consigo por exemplo um barco com o nome de uma companhia que tem interesses conflitantes com os indígenas a chegada dentro da aldeia num carro da FUNAI num carro junto com a polícia militar ou com a força nacional tudo isso é um elemento decisivo em relação ao tipo de dado e o tipo de interpretação que ele poderá produzir. acho que o antropólogo nesse sentido eu estou bastante aqui também a ideia do professor Marcos da tradução cultural o antropólogo tem que ser nesse sentido um tradutor cultural ele está negociando e não está obtendo nos indígenas nada como seja uma essência alguma coisa que corresponda a sua verdade íntima e secreta e que se classificaria então como verdadeiros na indígenas naturais nativos das Américas mas ele está apenas colhendo uma reação deles para as estruturas de poder também ações em ação e possibilidades de direitos que são acenadas através da presença do próprio antropólogo dentro desse contexto eu acho que a função de tradução cultural tem que ser feita com maior cuidado claro os antropólogos não podem ser apenas bons operadores